O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O? O que? O que? O? 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 Eu vou dizer que eu vou ler antes de 9 horas, 3 horas e depois de finalizar. Não, eu acabei de fazer um tempo antes de finalizar. Eu vou fazer um tempo, mas eu já estava no tempo. Não, eu vou fazer um tempo. Então eu vou dizer que eu não vou ler a primeira vez, mas não vou ler a primeira vez. Porque você diz que eu disse 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 que ele disse 18, não a gente não lhe disse a seguinte. Então, não tem ninguém quebrou a seguinte. Então, antes, depois, 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 depois... Mas em mim não há uma barriga, um cheio, ou algo, ele vai se que ele pode se apoiar. Se nessa, há um homem com um apoiado que faz um palco, que faz um palco no nalimante, que faz um palco, Ele diz assim, 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 ele diz assim,